Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar mais alguns livros que eu pretendo ler esse ano aqui. E eu escolhi então os maiores, fiz alguma seleção aqui e converso com outro vídeo que eu já gravei de livros para 2021. Também converso com as playlists que tem aqui no canal, então eu espero que vocês gostem do vídeo. Então eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição quando você compra o livro. Então você usa o link, chega no site, compra o livro ou compra outras coisas, você ajuda o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentários se você gostou ou não gostou, conhece esses livros, quer que eu troque aqui alguma sequência, tem outra sugestão de livros também. E se você é novo aqui no canal, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado com playlists, literatura nacional, internacional, tem clássicos também, livros de teoria. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados para você ter mais informações para a sua conclusão. Muito bem, como vocês viram no título, é um vlog, não tem um roteiro assim, não escrevi muitas informações. O que eu tenho aqui é o Ação Humana. Eu já fiz uma leitura do prefácio aqui, há muito tempo atrás, quando eu comprei para conhecer um pouco a obra. E esse livro aqui, ele conversa bastante, ou seria, digamos, lá do contrário do Karl Marx, né, do O Capital do Karl Marx, de maneira assim, bem geral. Eu não fiz uma ampla pesquisa, mas de modo assim, geral, é muito comum colocar, olha, então leia o Von Mises, você não quer utilizar um referencial teórico, ou conhecer o lado, digamos, contrário às ideias marxistas, né, no geral, pesquisas marxistas. Normalmente é muito citado o Von Mises, ou o Autores Conservadores, depende da área. Então eu tenho essa edição aqui, do Von Mises, eu comprei há alguns anos já, talvez uns 5, 6 anos. E ela está aqui na prateleira, eu preciso ler, então eu preciso ler essa obra aqui, justamente para dar o contraponto. Eu vou começar, na verdade eu vou continuar, né, vou priorizar o projeto de ler O Capital, está até ali na minha outra estante, ali, da pilha de livros em leitura. Vou começar com O Capital, trazer uns materiais, e depois eu vou partir para o Von Mises aqui, também, para o canal. O próximo aqui, Os Irmãos Karamazov, mais um clássico aqui, o de literatura russa. O que eu li até agora, para mim, não funcionou muito bem, como já comentei em alguns outros vídeos. Vou colocar aqui na minha playlist, né, aqui no card de literatura russa, para você conhecer os vídeos que eu já gravei, as resenhas. Mas me parece que esse aqui, porque o filme, né, acho que tem até no YouTube, eu gostei, mesmo sendo, digamos, uma gravação mais antiga, então tinha uma outra proposta, como eles gravavam, tinha edição. É um pouco parado, né, se você for pensar hoje, mas eu gostei. Essa edição aqui, particularmente, eu gosto bastante, ela é bem leve, mesmo tendo, é, quantas páginas? 900 páginas, praticamente, exato, não, mais de 900 páginas, o livro. Então, eles têm aqui uma folha de guarda, tem o fitilho aqui, eu acho a capa muito bonita, ele é muito leve, ele é mais leve do que o Guerra dos Tronos, que, por exemplo, o Capital. O Von Mises, ele é pesado, assim, esse aqui tem que ler na mesa, que realmente cansa, deixa eu ver algum outro aqui grande, acho que é isso. Então, eu estou bem confiante, eu acho que esse aqui eu vou gostar mais do que, por exemplo, do Crime e Castigo, por causa, então, do filme, e eu espero ler e fazer os comentários aqui para vocês também, então, por isso que eu coloquei ele aqui. Estou com a maior proposta do vídeo, né, são os livros maiores aqui, eu sei que esse aqui muitas pessoas já leram, então, se você quiser participar com comentários, o que você achou, vai ser bem legal. O próximo aqui, eu já comentei alguns outros vídeos, já iniciei a leitura, é o Conhecimento por Presença, do Ronald, é sobre o Olavo de Carvalho, então ele fez uma pesquisa, e fez a parte teórica, que eu pretendo fazer em algum momento, só que não com essa intensidade que ele fez aqui, ou até pode ser com essa intensidade, só que ele escreveu, já publicou o livro, provavelmente ele já tinha algum acordo, ele falou, olha, vou conseguir escrever, tudo bem, vamos publicar, vamos publicar, enfim, se você não for fazer um mestrado ou doutorado, não sei se compensaria você... Então, pensando essa ideia, como provavelmente ele já tinha a proposta de escrever o livro, não, se eu realizar a pesquisa, posso escrever o livro, já vai virar o livro, provavelmente ele já tinha esse acordo, não há nenhum problema, mas como ele mesmo falou, tem até aqui um artigo que ele escreveu, e depois ele falou, nossa, preciso melhorar, ele comentou aqui, né, que eu já li a introdução, e li algumas partes complementares aqui do final. Então, essa é a situação normal, o quanto de energia eu vou gastar, vou escrever um artigo, vou escrever um livro, então, no caso aqui, ele escolheu um livro, fui pesquisar outras coisas, mas pretendo construir alguns materiais também, e eu acho que esse aqui vai complementar para material de vídeo, acho que vai ser bem interessante, tive algumas outras ideias aqui, espero trazer em breve. Como ele tem quase 600 páginas, não, ele tem exatamente 600 páginas, entrou nessa temática de hoje, então eu escolhi ele para mostrar, mas por enquanto, o que eu já li, gostei bastante, então, se você está nesta direção, quero ler informações mais teóricas sobre o Largo de Carvalho, pode ser uma indicação. Muito bem, o próximo livro que eu escolhi para comentar aqui no vídeo, o Livro Negro do Comunismo, muito interessante aqui, eu achei numa promoção, ele ainda estava caro, né, ele é um livro que normalmente tem um valor um pouco mais alto, mas ele estava com um desconto, então eu aproveitei, eu achei ele muito importante, ele tem quase 900 páginas, e normalmente o que tem de discussão sobre ele é o tanto tema, né, porque ele traz muitos dados que prejudicam as pessoas que gostam ou seguem o comunismo, ou acho que, ou pensam que ele pode ser aproveitado de alguma maneira, então tem essa discussão na parte teórica e prática, e ele traz aqui várias informações de como não funcionou a questão também dos prejuízos que ele causou, não só econômicos, como também na parte social também para os países, então normalmente essa é a discussão, mas eu preciso ler para depois, eu vi vários outros autores, como assim, autores ou vídeos, a pessoa fala, olha, então este livro, ele está errado, e ele cita vários livros, só que eu gostaria de ler esses livros, tentando o nosso procedimento aqui do canal, trazer o máximo de informações, falar, ok, eu consegui ler, trazer um resumo, algum fichamento, para a gente ter mais informações para ir trabalhando, então eu espero conseguir ler parte deste livro também agora em 2021, para fazer comentários, acho que complementa os outros vídeos que eu trago aqui no canal. Então justamente aqui na orelha, os autores, historiadores, que permanecem ou estiverem ligados à esquerda, não hesitam em usar a palavra genocídio, pois foram cerca de 100 milhões de mortos. Então é um dos números, os números são muito grandes, então assusta, digamos, ou prejudica o outro lado, porque ele fala, poxa, como é que eu vou contra-argumentar se tem tantos dados que prejudicam essas ideias que eu estou utilizando. Então eu pretendo ler e trazer mais dados, informações para vocês irem trabalhando, pensando junto aqui com o canal. O próximo aqui, que também tem quase 600 páginas, eu tenho esse aqui que eu comprei no Sebo, eu estava há alguns anos atrás, eu ia mais em Sebo, e aí eu cheguei lá e vi que não estava um preço muito bom, já tinha ouvido falar do livro, falei, nossa, vou aproveitar e comprar aqui. Então aqui, os volumes 1 e 2, Raimundo Fauro, os donos do poder, os dois juntos têm quase 600 páginas. Então, seguindo o nosso procedimento aqui do canal, de tentar ler clássicos, esse aqui é aquele livro que você vê alguns autores comentando, algumas conclusões gerais, aquela aula com slide, olha, então, aquela aula com slide, o Gilberto Freire falou isso, o Raimundo Fauro falou isso, o, ai, fugiu o nome agora, estava até aqui em cima, o Caio Prado Júnior. Enfim, voltando aqui, então aquela aula é de slide, você vê o autor comentando, ah, ideia geral e tal, informação. E acontecia muito comigo, por isso que era uma das propostas há vários anos, eu já comecei, já estava lendo antes de ter o canal, eu falei, nossa, esse cara aqui, todo mundo está dizendo, os autores, que esse livro é um clássico. E eu li esse livro, gostei muito, não vou ler esse clássico, que os dois lados citaram, falou que é muito importante, que foi base para várias teorias, que foi mais ou menos essa vontade que eu percebi, e aí fui lendo o livro dos dois lados, em muitos clássicos. Então, esse aqui também entra nessa ideia do canal, justamente para que vocês tenham mais dados, mais informações, e aí, espero com a resenha, depois mais fechamentos, mais à frente, vocês tenham mais dados para a gente ir continuando a sua discussão e a sua participação aqui no canal. Então, aqui os donos do poder, normalmente eu vi em citações de política, sociologia também, economia, ele traz algumas ideias teóricas, vou ver se eu construo essa explicação, vou falar não. Então, ele traz aqui algumas informações teóricas, algumas teses, conclusões, ferramentas de análise, então eu pretendo construir esse material aqui, junto com a resenha, então eu explico o que tem, faço algumas citações, aquele procedimento aqui do canal, eu espero, nesse ano de 2021, conseguir trazer aqui para vocês também. Então, basicamente é isso, um vídeo sem roteiro aqui, fazer alguns comentários do que eu já li, do que eu conheço aqui, esperando o feedback de vocês, sua participação, para eu organizar aqui a sequência, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando, então, que tem os links de compra na descrição, se você quiser, já adquirir, lendo, e depois participando aqui da resenha mais à frente, então fica o convite, tem o botão de membros também, faça os comentários, então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.